Ontem nós mostramos aqui a situação de uma escola que está sendo construída lá no Morro dos Caboclos e que as obras estavam paradas, estão paradas, por falta de recurso. Somente 20% do valor da obra foi enviado pelo governo federal e o município ainda aguarda o restante do dinheiro para concluir a obra. Aqui no povoado Sítio do Meio, uma situação idêntica está acontecendo. Uma escola que também estava sendo construída teve as suas obras paralisadas por falta de recurso. O município não tem como concluir uma obra se o governo federal não envia os recursos para que a obra seja concluída. O prefeito municipal de Trisidela do Vale, Fred Maia, ainda hoje aguarda os recursos para a conclusão destas duas obras. Tanto a escola do Morro dos Caboclos, como também a escola aqui da comunidade do Sítio do Meio. Mas fora essa escola que está sendo construída e até também mostrando uma outra realidade em relação à questão da educação aqui no povoado, nós chegamos em um momento em que os alunos acabaram de sair da sala de aula. Todo mundo assistindo aula normalmente, os professores trabalhando em uma escola que oferece boas condições, com salas limpas e também salas climatizadas. Então toda essa garotada aqui, agora no momento de descontração e lazer, mas teve aula e hoje, conversar com essa aluna aqui, como é seu nome? Letícia. Teve aula normal hoje, Letícia? Teve. Está tudo tranquilo em relação à aula para vocês, né? Sim, sim. Aí agora é só brincadeira aqui depois da aula. Aham. E a questão da merenda escolar, como é que está a merenda escolar da escola aí? Tem merenda? Tem. A merenda está vindo certinho para vocês? Sim. Está vindo a merenda? Está tendo merenda aí, garotada, para vocês? Tem merenda aí? Tá. Merenda escolar? Aham. Está todo mundo estudando direitinho. Tá. Como é que está a questão da sala de aula? No ar-condicionado, tudo legal, como é que está? Ah, está bom, assim. Está bom. Dá mais vontade para estudar? Dá. É melhor do que antes, como era antes? É. Melhorou muito? Melhorou e muito. Pois é, então é isso. A escola funciona normalmente aqui, como você está vendo. Disseram que não estava tendo aula e tal, aquela coisa toda. Então, aqui no sítio do meio, são essas duas situações. Para mostrar a questão da escola que você está vendo nas imagens nossas e que parou a obra é por falta de recurso, porque o recurso não veio e sem recurso a prefeitura não tem como terminar. Se não tem dinheiro, não tem como fazer. Diretora, primeiramente a questão aqui da escola, que a senhora é diretora. Como é que está o funcionamento da escola? O funcionamento é que está normal. Estamos trabalhando normal. A gente teve uma paralisação no mês de setembro, né, por falta da climatização, que foi climatizada a escola, que não era, que essas aulas foi feita uma reunião com os pais, professores, e os pais e os professores concordaram em estar repondo essas aulas aos sábados e aos feriados. Essa paralisação que aconteceu, no caso, foi para poder oferecer o melhor depois? Com certeza, né, foi o nosso gestor pensando no bem-estar dos nossos alunos, né, porque como a gente avalia, se vocês pegarem a imagem de como era a escola antigamente, como ela é hoje, a gente vê uma realidade totalmente diferente, né. A gente tinha aqui uma escola que não era climatizada, ventiladores que às vezes não funcionavam, hoje em dia está todo mundo aí com o ar-condicionado, climatizado, então tudo isso, a paralisação do mês de setembro foi pensando no bem-estar dos nossos alunos. Por nosso gestor não querer esperar, né, porque até então a secretária até disse sim, Fred, nós vamos climatizar aquela escola e a outra está sendo construída, né. Ele disse não, mas aí lá parou, não foi culpa minha, foi culpa do governo, né, que não mandou o reparo. A obra está parada? Está parada não, por conta do município, né. Por conta do recurso que não veio. Mas do recurso, do repasse do recurso que não veio. E sem recurso não termina, né. Como é que faz, né, a gente só faz com o dinheiro. E pensando nisso, ele foi e disse, mesmo assim, sabendo que eles vão ganhar uma escola nova, mas vou climatizar aquela. Porque a gente já pensava nesse período que os alunos iam estar aqui, nesse verão que a gente está vendo, né, que está muito quente. E a gente levanta a mão para o céu e agradece por ter chegado a essa condição. A melhoria aqui para a escola. Com certeza, muito bom. Vocês têm recebido, no caso, um apoio da Secretaria de Educação para desenvolver um bom trabalho. Com certeza. Tanto a Secretaria de Educação, na nossa pessoa, da Márcia Maia, a nossa coordenadora Rosângela, né, que sempre dá o suporte, tanto para os alunos, como para nós, como gestão, como a supervisão, o corpo docente em geral. E também o nosso prefeito, que realmente ele veste a camisa da educação. A questão de merenda escolar, como é que está? Merenda escolar, os alunos têm o merenda escolar diariamente. Nós temos um cardápio que vem pela nossa nutricionista e ele é seguido, né, e não é de... Às vezes, quando falta uma merenda, eu corro lá, ela vai, já manda por mim, vai lá, que eu estou chegando, com medo do carro não chegar na hora. Mas todos os dias tem merenda escolar. Por isso, vocês podem confirmar com os próprios alunos. Obrigado. 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 Obrigado.